Menina, você tem uma carinha de menina mesmo. Eu ainda tem um batom vermelho, um olho... Não, não funcionou. Menininha. Um belo luton no pé? Um belo luton, sim. Uma roupa toda de mais velha, mas não deu certo. Não. Não? Como é que vai sua mamãe? Vai bem. E seu pai, tudo bem? Tem uns passarinhos aqui. Tá vendo? Você sabe que eu era muito amigo do seu avô. Ah, é? Do Antônio Carlos, que era um ator extraordinário. A primeira chance que eu tive, que eu montei um espetáculo, chamei o Antônio Carlos para participar. É, que era o Tudo no Escuro, no Rio de Janeiro. Ele fazia, português, quer dizer, ele fazia tipos... Ele era um arraso, né? Era os tipos. Fantástico. E eu vou dizer uma coisa absurda. Você parece com a sua avó, um pouco. Já te disseram, Jó? Jura? Elza? É. É? Não? Não, mas eu, não sei, talvez a convicção, não? Eu acho que é uma coisa, uma força, uma coisa muito forte. Uma força no olhar. Muito forte. Eu fico lisonjeada. E você está fazendo, que papel você faz no filme? Qualquer, como é que é? Qualquer Gato Vira Lata. Virou o nome do filme, porque é muito longo. De quem é a peça, aliás? É do Juca, de Oliveira. É do querido amigo Juca de Oliveira. Eu sou apaixonada por ele, conheci ele agora na novela. E ficava, tipo, eu e o Murilo, todo dia babando, perguntando as coisas. Ele é apaixonante. Eu adoro. É apaixonante. As teorias dele, tudo, eu sou fascinado. Eu amo. Inclusive, ele me fez tomar chá de sucupira. O que que é isso? É um chá para problemas na coluna, dores. E funcionou? Isso é uma outra história. Não, eu não sei, porque quando ele me falou que tinha que tomar três meses... Você desistiu. Eu desisti. Mas ele andava sempre com uma garrafinha com chá de sucupira. Eu não vi essa garrafinha. Que curou um cachorro fila que ele tinha. É verdade, que estava para ser já sacrificado e ficou bom. É boa essa história. É, não, pergunta para ele do chá de sucupira para você ver o que que ele vai te falar. E aí, no filme, a gente tem um trecho do filme aqui, não tem? A iniciativa é dele. Faz 15 milhões de anos que o Marreco chega para a Marreca e diz, Bom dia, Marreca. Aí você quer que 15 milhões de anos depois, a Marreca chegue para o Marreco e diga, Bom dia, Marreco. Como é que você acha que vai ficar a cabeça desse Marreco? Tá, e se o Marreco fica lá parado, com cara de Marreco babaca, não acontece nada, hein? Mas é só se você não fala nada, é que acontece alguma coisa. Ele tem que ter certeza que você é recatada, seletiva, monogâmica, que você vai cuidar do filho de vocês. Filho? Quem falou que eu quero ter filho? Mas quando você olha o cara e se apaixona por ele, você já está fazendo um filho com ele. Quando a égua olha para o garanhão e simpatiza com ele, ela já está fazendo um cavalinho com ele, entendeu? Mas eu não sou uma égua, professor. Essa pausa dele... Malvino Salvador, essa pausa dele, não sei se foi no corte ou se realmente ele dá uma pausa... Depois que eu falei... Mas eu não sou uma égua, professor. Eu não lembro. Você sente... Eu sinto o texto... Eu sinto o texto do Juca na cena, engraçado, né? Mas é dele. É, não é? Não, não. Claro. A gente modificou poucas coisas para ficar mais cinematográfico. Acho que o final ficou diferente também, se eu não me engano. Eu não sei, mas a base... E o filme é bem muito, bem feito, né? É. É dinâmico, é divertido. A gente tem um trecho também de um filme inteiramente diferente, que é o Benjamin. Ah, meu primeiro estreia. Do Chico Buarque. É. Como é que foi o convite para fazer o... O Benjamin? O Benjamin. A Monique Gardenberg, que é a diretora, e na época eu não conheci ela, devia conhecer de Oi, de Festas, essas coisas. E no aniversário da Preta, Gil, eu estava indo embora e, não, preciso do banheiro, fui lá super apertada, tinha uma fila, eu pedi para furar a fila, falei, gente, estou muito apertada, desculpa, eu estou indo embora, vou fazer rápido. Aí eu entrei, quando eu saí, ela tinha me cedido o lugar e falou, olha, eu estou com um roteiro que eu quero filmar, adaptado na obra do Chico Buarque, Benjamin e tal, não, não. Ah, é o Paulo José que vai fazer o protagonista e eu queria que você fizesse a minha protagonista. Falei, a sua protagonista, mas eu não trabalho com isso. Aí ela falou, mas eu sei, mas eu te vejo... Não trabalho com isso? Como assim? Eu não era atriz, né? Ah, você não era atriz? Não, eu nunca tinha feito nada, eu tinha... Mas você é uma boa... Um bom pedigree, vamos dizer assim. É, tem o... Enfim, aí ela falou, eu sei, mas eu queria que você fizesse uma leitura comigo, porque eu te vejo, assim, nos lugares e você tem um ar que me parece o da... é o que eu imagino para a personagem. Então, se você era muito festeira, que ela te... não, qual é o problema de ser, né? Eu fui. Foi muito festeira. É, hoje em dia com o trabalho não dá. E ela também, pelo visto, né? Porque, ah, eu te vejo sempre por aí. Mas sabe o que que é? Eu era muito criança e adolescente que estava sempre em coisa de adulto. Então, eu ia a jantares que tinha só adulto. Por causa da minha mãe também. É claro. Faz parte, não adianta, não tem como. Né? Agora, eu ouvi dizer que quando você está muito estressada, você visita um lugar especial. Qual é esse lugar? Você vai me fazer dizer? Eu posso responder a pergunta. Claro, claro, claro. Qual é? Sex shop. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Desde que idade você frequenta festa e sex shop? Sex shop. Não, eu festa desde bem... eu sou muito precoce. Eu, é. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa e muito... Sim. Vocês se comportem. E aí? Não, e aí eu... Era muito curiosa e eu conheço sex shop há bastante tempo, digamos assim. Você já viu o patinho lá? O patinho eu não conheço. Não? Alex, traz o patinho aqui. E o patinho é perfeito pra mim, porque a minha mãe me chama de patinho desde que eu nasci. Senhor doutor. Então é presente pra você. Olha, ó... Não é bonitinho? É, o que que ele faz? O que que ele faz? Você pode falar? Pode. Ele tem... Deve ser pra fazer espuma na banheira, né? Exatamente. Pronto, tá aqui de presente pra você. Obrigada. Eu acho isso de uma delicadeza, né? Um patinho, um patinho. Quase infantiliza o sexo, né? É. É bonito. Agora, essa... E realmente você descarrega quando visita uma sex shop? É que eu não... Dá um relax? Não é. Eu acho... Você já foi num sex shop? Ah... Não é... Pra ser sincero, no Brasil, nunca. Mas você já foi? Já, claro, curiosidade. Não é bonito? Eu cheguei a comprar uma boneca inflável, linda, pra usar num espetáculo meu. Eu usava que eu fazia um personagem que era um sexólogo. Não, o sujeito pra comer uma boneca daquela, precisa ter uma imaginação de Júlio Verde. Mas, claro, aqui não, porque ia ser esse deboche que vocês estão vendo aí. Tudo pela arte. É. Mas eu... Eu acho bonito também, assim, as coisas todas, sabe? O visual. E o colorido, umas coisas de vidro, umas coisas brilhosas, é bonito também. Será que tem decorador só pra loja, só pra sex shop? Eu tenho uma amiga que tem uma decoração em casa que deve ser bem inspirada em sex shop. É, mesmo como é que é? Porque é bonito. Tem uns... Falos, vamos chamar. Falos, vamos chamar. Falo é o pinto, pra quem não... O pênis. Ahn. E coloridos, enfim. Ela curte também. Agora, eu soube também, informações aqui sobre você, fantásticas. Você já foi apaixonada por um famoso jogador de futebol. O Romário. O Romário. Eu ficava nervosa quando eu via ele. Até pouco tempo eu ficava, eu não... E o Eric, que é meu grande amigo, é muito amigo dele. A gente saía... O Eric, o Eric? É. A gente saía pra almoçar. Tipo, ele tava, às vezes, eu ficava... Eu não conseguia existir perto dele. O Eric falava, deixa eu te apresentar. Eu falava, não quero. Não me apresenta ele, não quero conhecer. Eu ficava nervosa. Que bonitinho. É. Minha primeira paixão. Aquela paixão de menina, né? Mas que... Não queria nem ser apresentada. Não queria, porque eu não sabia... Ele era o meu ídolo. Eu não sabia o que falar. E podia quebrar a imagem, também. É, e eu não queria fazer papel de idiota, eu acho. É. Também. Mas é bonitinho. E ganhou mesmo. Você ganhou. Quer dizer, a sua avó foi professora. Tinha colégio. Mas eu acho que eu nem era nascida. É claro que não era nascida. É evidente. Eu nem sei se sua mãe já era nascida. Não era. Minha mãe me conta essas histórias. Não. A Glorinha era, claro. Mas, digo, você ganhou uma medalha na escola americana. Na verdade, de quê? Foi tão surpreendente, porque eu era... Eu sempre fui péssima aluna. Péssima aluna. E quando a gente se mudou pra Los Angeles, foi uma fase muito conturbada, assim, né? E eu fiquei muito introspectiva, me conhecendo bastante. E falei, cara, agora eu vou virar esse jogo. Vou virar a melhor aluna da escola. Virei a melhor aluna da escola. Lá. Eu era péssima. Acontece. E aí, quando voltei pro Brasil, fui pra escola americana. Desandou um pouco, né? Essa coisa de melhor aluna, mas fui bem, pelo menos. E aí, na aula de... Era literatura americana, eu acho. Tenho quase certeza. Ou simplesmente literatura, não sei. Tinha umas redações pra fazer, umas analogias. E aí eu fiz uma. Em inglês? Em inglês. E o Dr. Carpenter, que era o professor na época, que era um príncipe, amou. E me deu uma medalha. Eu fiquei surpresa. Você sabe, é engraçado isso, dessa mudança que acontece. É porque chega um ponto, você sendo uma pessoa, obviamente, inteligente, De repente, chega um ponto que você chega à conclusão, o seguinte, eu não sei de nada. Ou eu vou aprender, ou eu vou ficar uma idiota o resto da vida. É isso que acontece? Eu acho que ali, eu queria ver como era ser boa aluna. Porque eu realmente nunca tinha... Eu não sei como eu não repetia a vida inteira. Acho que a escola te proporciona um caminho muito mais fácil pro aprendizado, né? Você tem tudo ali, você tem acesso a tudo. Mas eu não acho que é a única forma de aprender. Não, não é a única forma. Mas quando você tem, sei lá, 10, 12... Eu tinha 16, né? Ou mesmo 16. Uma hora que você diz assim, ou eu vou caminhar aqui, ou senão eu não sei o que vai ser. É, você fica repetente, aí vira a mais velha da sala, E as pessoas começam a fazer, né? As pessoas fazem piadinhas que você fala, mas eu ouvi isso há dois anos atrás. Exatamente. Fica chato. Vou ter que dar um jeito, porque senão não é possível. É, tem que passar de ano. Você tem uma composição, tem uma música composta, você e o rando? É. Qual é a música? Areia Firme. Dá pra cantar um trechinho? Eu? Cantar? Já tem alguém no violão ali. Não tem um trechinho? Eu não vou, eu tô rouca, Ju. Ela tá rouca. Ela não quer cantar. Não, eu tô rouca mesmo. Se eu não tivesse, eu até cantava com a sua finalidade. Agora, essa frequência ao sex shop, quando tá estressada, tem alguma coisa a ver com essas belíssimas fotos que você fez pra Playboy? Vamos ver. Vamos mais. Vamos mais. Ó. Isso foi quando? Ano passado? Foi. Ano passado foi. Ah, não liga pra usar o Silvio, senão, porque eles acham que pegam alguém no Silvio. Eu gosto, eu gosto. Paga o Silvio. É bom pro ego. Aqui, onde é que é? Ali? Isso foi numa... Coen, coen, tá certo? É, isso foi numa cobertura na Avenida Atlântica. Foi. Não, aquela, onde tem aquele mato? Essa da piscina. Não, aquela anterior, você de costas, andando no meio. Foi numa casa em Santa Tereza. Quer dizer, foi tudo no Rio ali. Foi tudo no Rio, na cidade. Estão muito, muito bonitas as fotos. É, fiquei muito feliz também. Tá bom, obrigado. Você quer falar? É, pois é, tá vendo? Vocês já tem... Vocês não compraram? É, então. É, comprando, dá pra ensinar. Você já teve banda? Eu tive. De rock? De rock. Como é que chamava a banda? Chamava Seedless. Sem semente. em inglês. Seedless? É. Isso foi lá ou foi aqui? Foi aqui. Foi na escola americana. Era, era uns... Era eu, mais quatro meninos. Um baterista, um baixista e um guitarrista. E você era vocalista? Não, eram mais três meninas. Eu era vocalista. Ah, você tá ligada numa campanha. Cadê o livro? Tá aqui, senhor. E por que que não tá? Desculpa, senhor. Por quê? Por quê? Tá aqui. Redesquissar. Isso é um dos movimentos que aconteceram pra, pra, pra apoiar as pessoas que eram, são muito desabrigados, né? E muitas pessoas precisando de ajuda psicológica. Ah, isso é um papelzinho que é meio que uma cola. É seu? É meu. Eu sou uma cola, né? Só pra falar do site que o livro tá à venda no site redesquesalvam.com.br. Seguem três livros. Um pra você, um pra sua mãe e um pro Jô. É isso? É isso. Tá escrito ali? É. É. Eu pedi pra ele mandar pra gente. E aí tem uns depoimentos de algumas pessoas que sofreram com as enchentes. Cadê o site? Tem um site aí que dá pra procurar, Caio? O saio. O saio. Bom, a gente pode ir falando enquanto isso? Claro. Eu posso falar. Se não fica todo mundo parado. É, esperando o saio. Olhando pra nada. Tá aí. O saio. Abraça a Serra. E tem o Twitter do Abraça a Serra, tem o Facebook do Abraça a Serra, tem, enfim, só botar no Google que aparece tudo. Eles fizeram um show que essa grana foi arrecadada em função das vítimas da Serra. O dinheiro é revertido por uma conta no Instituto da Criança. Até agora já foram 70 mil, mas cada casa 45 mil. Precisam de 60 casas no Vale do Cuiabá, então... Será que agora vão cuidar dessa área? Porque é uma coisa tão repetitiva que acontece na Serra. Eu já tive casa lá também, não em nenhuma dessas regiões que despencaram. Mas realmente... Você foi lá depois? Não, não tenho ido lá há algum tempo. Mas é uma coisa assustadora, porque você todo ano... Agora parece que o papai do céu diz assim, ó... Agora vocês vão ver. Vocês estão tomando cuidado, ó... Porque realmente foi... Dessa vez foi uma coisa realmente catastrófica. Foi catastrófica. Foi catastrófica. Você... Eu fui ao Vale do Cuiabá, São José e ao Areal. Não deu pra ir em mais lugares, porque eu tava também fazendo novela. E é um... É... Parece filme de... Filme catástrofe mesmo. É verdade. E... É... Não tem o que falar, assim. Você tem que ver, porque é só... É redundante ficar falando e... E é... Enfim... O... O... A meta disso é... Essa é uma das... Das... Dos incentivos que eles criaram pra arrecadar dinheiro e... E ajudar a reconstruir as casas dessas pessoas. Porque tá todo mundo desabrigado mesmo. Ainda. Não. Eu tenho... Ainda passam documentários, matéria sobre a região de pessoas que ficaram inteiramente desabrigadas. Que não tem... Não tem onde ficar. Não é nem onde morar. Não tem onde ficar. Não tem até onde paliativos. Tem gente em casa de parentes. Tem gente que recebeu aluguel social e alugou alguma coisa. Mas quando você tem... É difícil, porque é emocional. Você tem aquilo... Muita gente que morava ali no Vale do Queabá eram pessoas que tinham aquela casa e aquilo era o sonho deles, entendeu? É, que é feito... Aquilo tudo. Aquele contexto todo. Então, é um... É reerguer de muitas coisas. Não é uma destrução só material, né? Não. Ela mexe com a cabecinha também. É, com tudo. Eu conversei aqui com o Cleopi. Ah, também gostei. Obrigada. Eu tava querendo muito que isso acontecesse. Obrigada.